Com muita putaria e pouco sentimento, eu Caio Vieira, mano! Todas e todas e todas, vou passando a rola em todas e todas Vou tacar em foda-se todas e todas Vou passando a rola em todas e todas Vou passando a rola em todas e todas Vou tacar em foda-se todas e todas Vou passando a rola em todas e todas Eu vou tacando em foda-se Morre, corre no meu coco, na minha mão, tubo de lança Com a mini ponto quarenta no bolso do segurão Tô tacando em várias delas, aham, mas não em todas Se gostou de mim, fé, não gostou de mim Foda-se! Na tropa do mãe carando fecha a cara mesmo Se gostou de mim, fé, não gostou de mim Foda-se! Fazer o que se minha presença deixa essas cretina louca Fazer o que se minha presença deixa essas cretina louca Foda-se! 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 Tchau, tchau.